Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Striker 9, ela que atualmente é uma das melhores, se não for a melhor sub atualmente aí do Warzone, por incrível que pareça, ela tá com o mesmo dano praticamente da HRM9, só que em contrapartida ela tem mais alcance, então ela consegue entregar um dano extremamente alto até ali seus 30 metros, então realmente uma arma excelente de se utilizar a curtas e médias distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá extremamente letal. Começando com a boca, a gente vai tá utilizando a Quebra-Chama Zemli 35 Compensated, que é praticamente a mesma boca que eu utilizo em todas as subs, porque ele entrega uma precisão excelente até a médias distâncias, então ele vai auxiliar no controle de recuo, fora também no recuo visual e a silenciar os seus tiros aí no minimapa, então por isso que eu sempre utilizo aqui na boca a Quebra-Chama Zemli 35 Compensated. Já no acoplamento, a gente vai tá utilizando o Protetor de Mão Edge BW4XRK, olha o tamanho do nome desse acoplamento aqui, que vai auxiliar muito na mobilidade da nossa Striker 9, então ele vai auxiliar não só na velocidade de movimento, mas principalmente a velocidade de mira e a velocidade de corrida pra disparo, então ela vai ficar extremamente competitiva a gunfights a curtas distâncias, e trazendo uma mobilidade excelente pra você ruxar também, então cara, um acoplamento aqui obrigatório pra ela, o Protetor de Mão Edge BW4XRK. Já na munição, é obrigatória a utilização da munição de alta granularidade pra poder maximizar o alcance de dano e a velocidade de projéteis, como vocês vão reparar, a gente não vai utilizar cano nela, então essa munição vai auxiliar muito, porque o cano querendo ou não, vai tirar bastante mobilidade, a gente não quer perder mobilidade aí numa sub, a gente quer deixar ela o mais rápida possível, então essa munição não só vai acrescentar bastante alcance, mas não vai interferir na mobilidade, ele vai interferir no máximo no controle de recuo, mas como essa arma já tem um recuo bem baixo, a gente quase não vai sentir isso, então aqui na munição, a munição de alta granularidade. E no carregador, também é obrigatória a utilização do tambor de 50 projéteis, pra deixar o mais versátil possível, principalmente no modo quartetos, então 50 projéteis dá pra eliminar vários inimigos sem recarregar, fora também que ela fica extremamente competitiva perante a HRM9, que também tem 40 balas, então aqui no carregador é obrigatória a utilização do tambor de 50 projéteis. E por último, o mais extremamente importante é a coronha, que eu vou estar utilizando a coronha da série Lettman Recon, pra poder maximizar o controle de recuo dela, entregar uma precisão absurda, principalmente a gunfights a médias distâncias, porque ele vai auxiliar muito no coice do recuo, que seria aquele recuo inicial, então ela vai ficar extremamente precisa, e ele vai interferir um pouco na mobilidade, mas na prática a gente quase não vai sentir isso, já que o acoplamento também vai ajudar bastante, fora também que a gente não tá utilizando o cano, então ela vai continuar extremamente precisa, fora também que ela não interfere na velocidade de mira, então ela vai continuar mirando muito rápido, mas principalmente esse controle de recuo adicional, vai auxiliar muito na precisão dela, deixando ela extremamente fácil de se utilizar, até ali seus 20, 25 metros, então uma coronha aí obrigatória pra ela, a coronha da série Lettman Recon. Como eu disse atualmente, a Striker 9 é uma das melhores, se não for a melhor sub aí do Warzone, porque ela praticamente tem o mesmo dano da HRM 9, só que em contrapartida ela tem muito alcance, então se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima, é uma arma que elimina muito rapidamente, até ali seus 20, 30 metros, obviamente que aquele último boneco ali tá 50 metros, mas mesmo assim vocês repararam que deu pra tirar o colete dele de boa, e olha que eu nem tava com tudo isso de munição, então cara, realmente uma arma extremamente versátil, muito rápida, muito fácil de se utilizar, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que atualmente é uma das melhores, se não for a melhor sub aí do Warzone. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver esse monstro em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, e fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada. Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games também, jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né? Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente o membro Level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí. Então, cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara. Todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Pior que eu acho que tá meio safe aí. A verdinha, pega a verdinha, olha aqui. Aumentação. Olha outra verdinha aí. Pega a verdinha aí, olha aqui. Olha o outro vermelho, essa aqui. Tem uma musiquinha, né? Fica rodando musiquinha de reggae no negócio. Tá de reggae. Ah, mas eu não vou pegar essa aí daqui. Fala aí, Davi, como é que você tá, velho? Que risco. Olha o cara do outro lado aí. Meu Deus, o cara tá com uma ranassete muito maluco aqui. Joga de minibar aqui e acabou tudo. O cara ressou. Tem cara lá em cima. Tem, tem, tem. Tem mais de um, inclusive. É equivalente a 1.5, Alfinote. É como se fosse 1.5. Que isso, achei a vermelhinha. Vermelhinha é boa. Vermelhinha e a verdinha. É o combo da alegria. Ali na frente do meu. Vande inimigo no ar. Olha ali, ó. Que doidão ali. Que doidão? Que doidão, mas vai para, ó. Vai tomar seco, mano. Mas moleque. Moleque tem 5 anidades, já fez tarefa, já. Meu, achei a melhor. Ó, molequinho chamando eu de moleque é... Brincadeira. Aí só não. As fumatas vão dar um brininho. Brase clássica. Tem cara aqui para baixo. Tem cara aqui em cima também. Confirma. Viste acertado ali. O cara caiu aqui mesmo, cara. O cara é louco, velho. Chegou animado. Fondinho. Cara, tá onde vindo, velho? Caso da vovó tem um cara. Dois caras. É, amiga do cara. Esse da Sniper. Opa, é. Esse amigo dele tá aqui no corredor. Tá aqui no meio, aqui. A parte de baixo. Vai tentar dar uma volta. Eita, ruim sua boia. Não, mas o amigo dele tá no subsolo. Acho que vai botar a cara para lá, mano. Ai, não. Acabou a bola. Oi, cara. Ele tá me atirando aí, ó. O cara tá vindo queima de rim, aqui, ó. O cara, aqui, né? Sacado. São dois. Cadê o outro amigo dele? Achei ele na balinha vermelha. Ah, é, balinha vermelha. A de jogar o cara, eu também teve uma hora que eu achei. No segundo, eu falei... Que eu vi que era formada uma balinha. É, a balinha entra na mente aí, já. É, então. Já tá com três balas na mente e já tá vendo coisa, já. Brincadeira. As fumaças falaram por mim. Aita, 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 aconteceu, aconteceu. Sem querer, eu acho que apertei o truado em vão, mano. Derruvei o cara lá, derruvei o cara lá. Nossa, dá pra gente comprar a caixa aí, mano. Vamos na loja ver. Ih, podia ir amarelo agora. Eu tenho certeza que eu apertei pra cima pra marcar o cara e apertou pro lado. Nossa, parece que esse strike 9 tá com um filizinho bom, hein? Ah, ela tá, mano. Grana, grana, grana. Money, money, money. Comprar um vans. Nossa, olha quanta galera aqui embaixo. Nossa senhora, tem três caras juntos aqui. Eles tão subterrâneos aí, ó. Nossa, um de vida, um de vida. Boa, boa, boa. Nossa, era, era, tipo, ele tava revivendo as abgrids. Dois, tá lindo. Tem isso no telhado. Cadê você? Cadê você? Nossa, dá pra ver, dá pra ver na água com o vermelho. Olha aí. O vermelho. Quero saber cadê a água de chama aí. Tem gente no elevador, né, no pontinho. Nossa, toma uma flicada aí. Pode flicar no controle? Tem alguém no elevador aqui. Tem, não tem nada azul. Ih, o amigo doido tá vindo atrás de mim. Olha, esse é que não vai lá de novo. Para de ficar camperando aí, meu parque. É o old nine, né? Esse daí é o crack. Olha o cara no carro ali. Olha, o cara deitou, mano. Upshot. Olha, tem cara que eu vejo o verdinho ainda. Quer dizer, vermelho. Vermelho tem não vermelho também. É. É. Tá bem, pelo amor de Deus. Seu colega tá me avisando. Muito bem. Ah, meu amor de Deus. Tá caixa de placa aqui, hein. Nossa, foi um pouco eu não matei esse cara, velho. Nossa, foi um pouco eu não matei esse cara. Nossa, foi um pouco eu não matei esse cara. Nossa, tem dois caras aí. Nossa, achei que era o carro de risco. Botei até o tempo. azulzinha vermelhinha tem master aqui vai ter que correr correr jogar bem na sniper jogador jogando mesmo acho que não tem muito assim no multiplayer da pra você treinar os quickscope mas a parada é ir jogando mesmo não tem muito o que fazer tem tem ah que isso com 3 colete não é possível não é possível que isso ele não conseguiu pro outro lado aqui eu to aqui na parte de baixo acho que é mas não é pra ser será que eu tava com 2 coletes só tem bb a gente tem um carro na casa não tem um vante pega uma sniper o 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